Estou fazendo uma grande obra e de maneira nenhuma poderei parar Ei, vão tentar te matar, vão tentar apagar o teu brilho Mas nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar Alabandaraca, alavaçandarabia Os inimigos vão tentar matar e apagar aquilo que o Senhor projetou pra tua vida Ei, não desce da obra Ei, não para a obra Porque o Senhor entregou a obra nas tuas mãos Você não pode colocar a mão no arado Alabandaraca, alavaçébria Porque todo o tempo tentaram acabar com a vida de Davi Tentaram a todo o tempo marcar cilada Armar emboscada pra acabar com a vida de Davi Alabandaraca Mas só que quando o Senhor tem projeto na vida do homem e da mulher Vão tentar armar, vão tentar te matar Vão tentar armar a emboscada pra pegar o homem e a mulher de Deus Mas quando o Senhor levanta, rapaz, tá levantado Quando o Senhor chama, não tem doença Não tem diabetes Não tem pressão alta Não tem açúcar alto Não tem nada que possa parar o homem e a mulher de Deus Nemias agora está levantando Meu Deus Eu posso contemplar agora Nemias pegando o negócio de baixo Reconstruindo Tobia, Sambalate Toda hora mandando proposta Desce da obra, rapaz Desce daí Ele não Estou fazendo uma grande obra E de maneira nenhuma poderei parar Dei, candarava, subra e caia Vão tentar de diversas formas te parar, mulher de Deus Vão tentar de diversas formas, homem de Deus Parar a tua caminhada Mas não desça Não negocia a tua vinha Não troque aquilo que o Senhor te deu Eita, na calava, subra e candarábia Nemias agora está levantando Nemias está agora fazendo a vontade de Deus Eita, é difícil fazer a vontade de Deus, né? A gente renuncia a tanta coisa Para estar na vontade de Deus Aí se levanta um aqui Aí se levanta outro aqui Para tentar parar a obra Mas que sofra o obreiro Mas não sofra a obra As cartas foram mandadas As propostas foram enviadas Para que o homem de Deus descesse da obra Mas ele disse De modo nenhum eu posso descer O pecado vai bater na tua porta Você vai falar Não posso descer da obra A circunstância vai dizer Com tudo que você desça Você vai dizer Não, eu estou fazendo uma grande obra E de maneira nenhuma eu poderei parar Ah, verei, vá, subricária Porque vão tentar apagar o brilho de Deus na tua vida Vão tentar apagar a tua luz Vão fazer de tudo Para tirar a presença de Deus Da tua vida, terra Mas você está numa grande obra E de maneira nenhuma você pode parar Será que alguém pode parar O homem e a mulher de Deus A qual o Senhor constituiu A qual o Senhor levantou Será que alguma coisa pode vir frustrar O homem e a mulher de Deus Para parar Não Que venha tudo Que venha o que vier Que sope o que soprar Você não pode descer da obra Você não pode sair Da onde o Senhor te colocou Ei, eleito Ei, mulher de Deus Não desça da obra Não saia da onde o Senhor te colocou Amém? E eu estava aqui, irmãos O Senhor me deu essa palavra E o Senhor falava comigo Quantos, minha filha Querem apagar o brilho de Deus Na vida do homem e da mulher Quantos com espírito de inveja Que se levanta Eu costumo dizer, meu irmão Se eu ver o meu irmão conquistar uma bênção É alegrar com os que se alegram E chorar com os que choram Se você não se alega Com a bênção do seu irmão Vá pro joelho Pra poder tirar Pra pedir a Deus Pra tirar esse espírito da inveja Da sua vida Alamanto Comanácia E aí o Senhor bradava no meu coração E pega, liga a câmera Liga o celular E prata E fala pra o meu povo Porque o meu povo Precisa ouvir isso Nada pode parar O homem e a mulher de Deus Que coloque, irmão A mão no arado Não pode voltar atrás O Senhor conta com você Para estabelecer a obra O Senhor conta comigo e com você Para estar de pé na obra A sua família precisa de você Voltar de pé Fazendo a obra do Senhor Que o Senhor Venha abençoar a tua casa Com toda sorte de bênção Que o Senhor possa abençoar a tua vida Com toda sorte de bênção E que nenhuma arma preparada Que nenhuma ferramenta preparada Venha prevalecer contra a tua casa Contra a tua família Amém, povo de Deus Eu vou encerrar por aqui Que o celular está descarregando E eu vou encerrar por aqui Não sei o dia que eu vou voltar aqui no canal Para gravar mais vídeos Para o canal Mas aprove a Deus todas as coisas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilhe com sua mãe Com seu irmão Convida todo mundo aí Para participar do vídeo Que Deus abençoe a sua vida Que ele venha impactar a tua vida Através desse vídeo E que o Senhor vinha falar com você Amém Rumo a 4 mil inscritos Que Deus abençoe a sua vida Com toda sorte de bênção Amém Tchau, tchau